Deixa eu te mandar a real sobre algumas máximas, sobre algumas afirmações que nós temos no design e que muitas pessoas levam a ferro e fogo, elas não conseguem raciocinar de maneira a analisar aquilo e saber que não é literalmente ali para escolher um ou outro de 8 a 80. Na verdade, são afirmações que indicam que você precisa estudar um lado, mas não significam que você precisa abdicar ou excluir ou demonizar um outro lado. Por exemplo, quando alguém fala que design não é só tela bonita, isso não significa que você deva criar coisas feias com um mau acabamento sem um refinamento. Pelo contrário, ele apenas está dizendo para você não resumir design, um projeto de design somente à parte estética. Quando alguém fala que soft skills é mais importante do que hard skills, isso não quer dizer que você deva abandonar o estudo de ferramenta, que você deva esquecer a parte operacional. Não é sobre isso. Apenas significa que talvez você esteja focando muito nessa parte e que você não deve se esquecer da parte das habilidades interpessoais, como comunicação, como empatia, como tantas outras que você precisa para ser um bom profissional. Quando alguém fala que fundamentos do design são mais importantes do que ferramentas, isso não quer dizer que você deva excluir ou não aprender sobre Figma, sobre Photoshop, qualquer outra ferramenta gráfica. Elas são importantes sim, mas significa que focar somente nessas ferramentas talvez acabe sendo nocivo para você a médio e longo prazo, que é importante sim, mas que você precisa também se atentar aos princípios e fundamentos do design, porque essa parte é realmente a parte alicerce da sua carreira e do seu conhecimento como designer. Então, tome cuidado ao interpretar essas informações. Saiba que elas estão fazendo um retrato de uma determinada parte, de uma determinada questão que você tem na sua carreira, que você possa melhorar. Mas não necessariamente é para você excluir uma ou outra. Raciocine, né? Você é designer. Raciocine, né?